Quando chegam ao Parlamento Europeu várias petições de professores que não vêem os seus direitos consagrados, que não recebem salários justos, que não sentem reconhecimento pelo seu trabalho, algo vai muito mal na União Europeia. O direito à educação é um direito fundamental. O verdadeiro garante da igualdade de oportunidades e as pressões sucessivas da União Europeia sobre os Orçamentos Nacionais está a pô-lo em causa. Horas de trabalho sem fim, poucas oportunidades de formação, remuneração desacuada, falta de professores são apenas alguns dos problemas denunciados. Em Portugal, há anos que os salários dos professores não são atualizados e que se tarde em fazer justiça com a recuperação do seu tempo de serviço. Há muitos professores que andam literalmente com a casa às costas, que não vêem os seus vínculos contratuais reconhecidos, que passam anos na precariedade e têm sido sistematicamente ignorados pelos sucessivos governos. As reivindicações dos professores europeus são justas. Saibamos dar-lhes respostas e exigir aos Estados-membros que cumpram com as suas obrigações. Obrigada.